Mano, eu sou o sucesso disso tudo A era do All Might tá acabando Todos só falam de stink e merda Glória porque ele é melhor que eu Objetivo é o final da All Might Porque sua capa não me protegeu Corriba com cor, eles serão de nós Mas se nós tomo aqui de novo, tenta calar nossa voz Ouve, 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 você perdeu Todo fruto dos esforços, agora tudo